A primeira dama, Virginia Mendes, passou por cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas nesta segunda-feira em um hospital privado em São Paulo. Conforme a assessoria de Virginia, a cirurgia foi um sucesso e o prognóstico médico é favorável. O procedimento cirúrgico é o primeiro passo para o tratamento do câncer revelado pela primeira dama na última sexta-feira por meio de suas redes sociais. O tumor no pâncreas foi descoberto em razão de uma investigação iniciada depois que o cabeleireiro de Virginia sinalizou que havia uma mancha no couro cabeludo dela. Ao passar por uma consulta com o dermatologista, veio a confirmação de um câncer de pele. Com a realização de uma bateria de exames em São Paulo com um médico que cuida da primeira dama desde o seu transplante renal, foi encontrado também o tumor no pâncreas. Virginia afirmou em suas redes sociais que vinha se sentindo mal há cinco meses. Em maio, após ter uma crise de hipoglicemia, sintoma oriundo do câncer de pâncreas, ela foi internada. Embora o governador Mauro Mendes esteja em São Paulo acompanhando a esposa no tratamento de saúde, A assessoria do chefe do executivo afirma que ainda não há confirmação se ele irá se afastar do cargo ou se irá despachar à distância. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.